Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo para o nosso GeoGravando e dessa vez vamos viajar. É isso mesmo, vamos partir para uma aventura. Nós vamos conhecer a Cachoeira da Bica, que fica no município de Jatobá do Piauí e que atrai centenas de visitantes no período chuvoso. Pois é, eu fui lá conferir de perto e posso afirmar que o lugar é realmente espetacular, viu? Vale muito a pena conhecer e, acima de tudo, preservar. Mas vamos deixar de conversa e acompanhe aí a nossa viagem. Saindo de Campo Maior, basta seguir pela rodovia BR-343, sentido Piripiri, até o entroncamento com a rodovia PI-115, que liga Campo Maior aos municípios de Juazeiro e Castelo do Piauí. A rodovia estadual é estreita, sem acostamento e cheia de buracos em alguns trechos. Um perigo aos motoristas que devem redobrar a atenção. De Campo Maior à Cachoeira da Bica, no município de Jatobá do Piauí, são cerca de 45 quilômetros. Um pouco distante, mas que vale muito a pena quando chegamos ao destino. E com uma paisagem dessas, ao longo da viagem, passa rapidinho. Após um longo caminho percorrido, avistamos essa placa, que indica que devemos seguir por ali. Seguindo o mato adentro, a gente já sente que está próximo ao destino, e a estrada de chão deixa a viagem ainda mais emocionante. E vamos seguindo. E depois dessa aventura toda, chegamos ao nosso destino. Seja bem-vindo à Cachoeira da Bica. A gente rodou bastante. Aí nós estamos chegando já no nosso destino, que é a famosa Cachoeira da Bica. Tem uma parte da trilha, né, depois que a gente anda bastante. Aí uma parte a gente chega aqui nesse... Onde tem muita pedra, e tem que ter muito cuidado para descer. Porque como está tudo molhado, fica muito escorregadio. E aí para cair, né, é muito rápido. No período chuvoso, a Cachoeira atrai centenas de visitantes, que vão se refrescar nas águas geladas da Bica, e claro, em busca de tranquilidade. É um lugar espetacular, de uma energia muito positiva, e que deixa qualquer um encantado com tamanha beleza. Com uma queda d'água em torno de 30 metros de altura, só nos resta a admirar e aproveitar essa maravilha da natureza em plena Caatinga Piauiense. Mais que aproveitar toda essa maravilha da Cachoeira da Bica, devemos sobretudo preservar esse presente que Deus e a natureza nos proporcionam. E atitudes simples, como não jogar lixo e não poluir o ambiente, já ajudam na preservação. Temos que ter consciência ambiental acima de tudo, para que outras gerações tenham o prazer de desfrutar das maravilhas da natureza. E depois de aproveitar a Cachoeira da Bica, é hora de ir embora aí. Tem que ir porque senão escurece, aí fica a noite, aí fica mais perigoso, né. Olha aí que maravilha, né. Realmente a Cachoeira da Bica é sensacional, é espetacular. E aí, tá esperando o que para também conhecer a Cachoeira da Bica? Não perde tempo e aproveita o período chuvoso, tá bom? Ah, e vale lembrar que a Cachoeira está numa propriedade privada, mas o acesso é liberado para os visitantes. Mas tem que ter consciência ambiental, viu? Não pode sujar, não pode poluir, enfim, não pode degradar. Temos que preservar essa maravilha da natureza. Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o joinha, deixe um comentário, se inscreve em nosso canal que já ajuda bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de sempre mais uma vez e até a próxima.